Isso me faz lembrar do leão, se soubesse aí, o leão, deixa eu ver como é importante, ele deu uma festa, o leão, o leão da selva, ele deu uma festa, uma festa, convidou teus amigos animais, todos, aí chegou o jumento lá, o jumento chegou lá e falou assim, um cheque pro seu casamento, meu irmão, ele falou, o leão falou, espera aí, eu não sou teu irmão, eu sou um leão e você é um jumento, eu falei, eu também era um leão antes de casar. Eu não acredito que eu parei pra ouvir isso. Era pro fundo, era assim. É, a única coisa que eu faço é isso, e mal feito aí. É o fundo de filosofia agora. Essas são as piores e que são as melhores.